E hoje a gente vai usar um PDV gratuito, pra você que quer tirar suas dúvidas se esses PDV funcionam, esses sistemas de automação Pra você ali colocar seu estoque, vender, ter controle que você vendeu no dia automaticamente pelo computador Vou testar um aqui de graça, ó, eu não entrei, vamos fazer tudo do zero Vai ser minhas primeiras impressões, pode ser que depois a gente esteja olhando assim melhor Não, é bom, isso é bom, não sei o que Vamos testar, são minhas primeiras impressões, vamos ver do cadastro, de longuinha até o dedo Vamos lá, vamos começar, essa é a página MercatUp, é da empresa da Martins, promete ser gratuito pra sempre Vamos testar, vamos ver se ele funciona mesmo Olha, eu não tenho nenhum cadastro, então vou ter que fazer meu cadastro aqui Acessar minha conta, eu não tenho, vou criar conta grátis Aqui pede seu nome, seu e-mail, WhatsApp Vamos conectar ao Gmail, vamos conectar ao Gmail Por que, Diego, você vai conectar ao Gmail? Tá mais fácil, ou se você quiser colocar aqui seu nome Ou escrever seu e-mail, WhatsApp Eu vou aqui pro Gmail mesmo, que é mais fácil Gmail, o que você não sabe, é esse que fica aqui na Google Eu tenho dois, vou colocar um segundo Ó, já calculou tudo sozinho E tem que colocar o WhatsApp mesmo Vamos botar aqui meu CNPJ, testar esse negócio Rapaz, os caras já tem tudo, meu endereço, tudo, ó Ó, aqui eles já começam a oferecer o suporte pro Fale diretamente com o nosso especialista de plantão Por que? O sistema, todos, uma hora vai bugar Ô, Diego, já tá dando praguejando? Gente, é muito bom a tecnologia Mas tem seus bugs O suporte é pra te ajudar no bug Mas você tá começando agora, não quer pagar nenhum sistema Pode usar? Pode Só que tiver um bug Aí você tem que dar uma contratada O meu sistema que eu uso atualmente Ele também tem essa mesma função Também, se você não quiser pagar, não tem Só que você não tem ajuda, suporte O dia que você paga Paguei por muitos anos Eu deixei de pagar Então eu tô sem mensalidade Mas se eu precisar Eu posso pagar avulso Uma consultoria avulsa Aí esse daqui eu não sei se eles dão Esse tipo de suporte Consultoria avulsa É como se eu contratasse uma empresa Só pra ajudar naquele problema Depois eu não pago mais Tem gente que não Trabalha com mensal mesmo assim Não vou Não tenho interesse no momento Vamos avançar Para terminar Vamos escolher seu domínio exclusivo Defina sua senha Essa mesmo, Xará Até que enfim Nunca vi uma coisa dessa Catálogo Vendas Estoque Compras Financeiro Relatórios Contrato Suporte Essa é a tela inicial Que você tá vendo aqui Não tenho nada Então ele já dá o relatório Do seu financeiro Do seu estoque Como eu não tenho nada Bora cadastrar A primeira coisa Que você tem que fazer Aê Ó pessoal Eu já cadastrei um aqui Falei pra vocês que iam fazer junto Mas não estava achando De onde cadastrar os produtos É aqui em catálogo Você vem em catálogo Vem no mais E adiciona um produto Como nós estamos falando Do mercadinho Ele diz que tem um cadastro automático Onde você passa aqui O código de barra Ele já Eu passei aqui O código de barra Não aconteceu nada Vamos passar de outra coisa O que eu tô com perto aqui Prestígio Vou passar um prestígio aqui Com o meu leitor Ah Aqui ele deu Pareceu Já pedi Produto industrializado Unidade Essas categorias É bom colocar? É bom sim Aproveita que você já tá fazendo Já coloca Só que você tem que adicionar Uma categoria Ele tá zerado Como produto Como o sistema Tem que ser cadastrado Tudo por você Vamos criar uma categoria Aqui Nome pra essa categoria A gente pode chamar De chocolates Pequenos Chocolates De menos de 100 gramas Não sei Vamos colocar chocolates Pequenos Vamos dizer assim Pronto Adicionamos Subcategoria Mesma coisa Rapaz Isso lá no meu sistema Não tem Não sei o que dizer Pra você aqui Eu podia colocar chocolates Aqui e chocolates pequenos Errei Ih rapaz Agora já ficou Não sei como é que Apaga isso não Vamos pra próxima Marca Tinha que selecionar também É Vou colocar aqui Nestlé É da Nestlé Pronto Adicionei Modelo Ah não tem nada Balança Não é o caso Código interno É um código Pro seu Ah vamos chamar Que isso aqui É o código 1 Aí você cria Se você quiser É pra seu controle Somente seu controle Não vou colocar nada não Não sei o que colocar aqui Aqui embaixo É o preço de custo Cara não sei Decor Quanto está esse preço Vamos chutar 1,25 Aqui que eu achei interessante Ele é diferente Do outro programa Cara Ele chega assim A margem de lucro É bem diferente Lá daquele meu Que eu sempre explico pra vocês Que é o markup Que é a soma Colocação de uma margem Em cima do custo Aqui ele faz ao contrário Você tem que colocar Primeiro preço Olha só Bem diferente Achei bem interessante Então se você quer tirar 30% desse produto Você tem que ir chutando O preço aqui Vamos dizer Se colocar 2 reais Vamos ver quantos que eu fico 37 Dá pra vender menos Se você quiser 30% Aí que vai de você saber Muda bem 37 Não quero vender mais Quero vender a 2,25 Clica fora E ele já coloca Vendo aqui A 2,50 2,50 Clica fora E ele vai aumentando a margem Louco né Lembrando que só estou colocando Aqui uns preços Sem saber Venda de atacado Pra mercearia Muito louco Eu não tenho esse negócio não Mas se você vender Coloca um preço abaixo Do que você está vendendo aí A varejo Pra dar desconto Não vou colocar nada não Rapaz tem muita fiscal Aqui ele já deu automático Se não desse automático Você tinha que colocar Todas essas coisas aqui O SESTE não deu Tá difícil Tipo também não deu Vamos deixar assim mesmo Ó Inseridos com sucesso Vamos adicionar mais um Mais um produto Se você não tem leitor De código de barra Vai ficar difícil Se você quer colocar sistema Vai colocar sistema Já sabe Vai colocar Você tem que comprar um leitor De código de barra Seja desse a mão Ou daqueles fixos Eu tenho esse daqui a mão E tem o fixo também Uma coisa você tem que fazer Colocar código Tem que colocar leitor Se não colocar leitor Não vai dar não Então tá Vamos colocar o que aqui Rapaz Estou sem produto Se eu soubesse Tinha colocado os produtos Aqui perto de mim Não tem código de barra isso Ah não possui Clique aqui Tá bom Não tem Aí ele cria um código Pronto Aí você vai ter que achar Por nome Vamos dizer Que aqui que eu É uma farinha Que não tem código de barra Aí você tem que colocar Tudo a mão aqui Criar uma categoria Vamos colocar aqui Farinhas Adicionar Agora aqui Agora eu vou conseguir Vou colocar aqui Mandioca Adicionei Quantos que custa Vamos dizer que tá Cinco reais Coloca cinco zero zero Clica fora Estou vendendo A sete nove nove Clica fora Ele dá aqui a margem Que você tá tirando Exato Muito louco Bem diferente do meu sistema Se você vender atacado Coloca aqui Não vou Tem a parte fiscal Que você tem que preencher Caso você queira emitir notas Aí dia Que que nem sempre Tá na nota fiscal O sete também Fica Se não tiver Você tem que procurar Na internet Colocar sete De tal produto Não vou me atentar A isso agora Porque é tudo Tá na nota Como eu não tô com nota Tudo fictício aqui Não sei Salvei Dados Servido com sucesso Eu quero vender Como é que eu faço Pra vender PDV Vamos habilitar um aqui PDV1 Vamos adicionar um PDV O nome do PDV Caixa 1 Vamos chamar de Caixa Caixa 1 Ou caixa principal Vamos chamar de caixa 1 Não sei Adicionei Estoque Estoque padrão Impressão Se você tiver impressora Sincronizar Liza esse outro caixa Abra o caixa Pra iniciar essas vendas Informe os valores disponíveis Pra iniciar a abertura Comecei com 100 reais de troco É isso cara Eu coloquei 100 reais de troco Abrir caixa CPF Ah esse aqui deve ser aquele CPF na nota Selecione o vendedor Opcional Diego Rapaz Código de barra Agora abriu Agora vamos vender Eu cadastrei um prestígio Eita ó Passou ó Lembra? 2,50 Desconto Não dou desconto Vamos passar outro Ó Lembra o que vai ser farinha? Pô louco Já apareceu Vamos colocar só Fá Pra ver o que vai acontecer Como é que ele já entende Que é Só tem esses dois produtos Por isso O cara não quer levar Só uma farinha Ó Cancelou Não quer levar outro prestígio Cancelou também Aqui a soma Desconto nada Total a pagar 10,49 Dinheiro Cartão de crédito Cartão de débito Vamos colocar dinheiro Pessoa chegou com 20 contos Eita Apertei enter Acostumado e já Deu o troco É Como eu trabalho com o sistema Já o enter Já é Então ó Coloquei 20 Troco em dinheiro 9,50 Confirmar Finalizar venda Confirmar recebimento Vamos finalizar a venda Pra ver o que der Já saiu Deu até comprovante Próximo cliente Ele sempre volta nessa página Vamos pra próxima Vou cadastrar só dois produtos Parou lá na tela de venda Marketplace CRP PDV O que é isso aqui? Ah eu voltei pra tela inicial Aqui em cima volta pra tela Eu quero fazer relatórios Financeiro Por que que tá tudo apagado? Ó Ninguém vê Mas tá bem intuitivo No começo você se perde Eu mesmo me perdo Porque O meu sistema é bem Fraquinho Perto desse Em questão de opções Diego então Por que que você não muda? Porque você viu né É bom pra quem tá começando do zero Que tem cadastrado todos os produtos Até cadastrar todos os produtos Que eu tenho na minha loja Nesse programa de novo Não compensaria Mas Se um dia eu Prequetar com esse sistema aí Já tem vários sistemas de graça Com qualidade Disponível a todas as pessoas do mercado Se vocês gostaram do vídeo Curta Se inscreva São as primeiras impressões Vai falar Diego você não falou quase nada Gente eu fiz aqui de bate e pronto É a coisa É aqui que você vai enfrentar Você vai chegar e vai ver isso Ah Diego Você pode fazer Um vídeo bem mais feito Explicando coisa por coisa A própria empresa Da Market Up Já tem O seu canal do Youtube Todas as coisas aqui Para você ver Eu vou até abrir aqui É Market Up Ele já tem um canal 256 vídeos Com certeza falando de todos os vídeos aqui Como fazer várias coisas Tem vários ensinamentos Por que eu não vou ficar Ensinando coisa por coisa Porque eles tem aqui É só você correr lá e ver O que eu quis falar para vocês E mostrar Tem muita coisa É um sistema bem completo Bem cheio de coisas Tem que você tem que ir descobrindo aos poucos Grave sua senha Grave seu usuário Porque já deu para ver Que dá para fazer uma venda Dá para fazer um negócio Então tem sistema grátis sim No começo é difícil Mas se você ir aqui no canal deles lá Você consegue ver como eles fazem Se você quer ver mais vídeo desse assunto Quer alguma coisa a mais E fazer no próximo vídeo Mas você vai ter comentário Tem que saber se você quer saber Vou ficando por aqui Tchau